E aí o que é que muitos de vocês fazem? Vocês querem começar grande. Nem comecei a estudar, eu quero começar a estudar 12 horas por dia. 8 horas por dia, você não vai conseguir. Então, você não quer começar com organização disciplinadozinho? Vamos fazer o seguinte, hoje é sexta, né? Você vai organizar durante o final de semana o seu local de estudo, você vai fazer um cronogramazinho para você estudar durante a semana e você vai estudar uma hora. Só isso, uma hora por dia. Não é duas, não é dez, não é meia hora, é uma. Na próxima semana você aumenta um pouquinho. Opa, vou aumentar para uma hora e meia. Ou não, tá tranquilo, vou aumentar para duas. E aí aos poucos você vai adquirindo esse hábito. Não tem, ah, faz isso que vai dar... Não, não tem. Então, ó, comece devagarzinho e toma a decisão. Fala assim, cara, eu não vou mexer no celular agora. Eu vou... Outra coisa que ajuda é você fazer intervalos frequentes no seu papiro. Né, eu estou estudando, não fica uma hora inteira. Eu estudo meia hora, cinco minutos de intervalo. Nesse intervalo não mexe no celular, tá? Senão você não vai descansar. E aí você organiza, ó. Não tem os horários aqui? Das doze às doze e meia eu vou mexer no celular. Então não é horário de estudo, é horário de mexer no celular. Das dezoito às dezenove horas eu vou mexer no celular, vou jogar videogame, vou fazer o que eu quiser. Pronto. Então se você estiver estudando quando der dezoito horas, você tá... É errado. Porque dezoito horas é o horário de jogar videogame, mexer no celular, entendeu? Disciplina é isso. É isso que é um quartel. O quartel não tem um monte de jovem de dezenove anos? E por que que dá certo as coisas? Porque tem horário, tem disciplina, tem ordem. É isso. O quartel não tem um monte de jovem de dezenove horas.